Na tarde do quinto dia de peregrinação, a imagem veio à Irmandade de São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário e Santana, em Del Castilho. Eu converso agora com Dona Tereza Lopes Simão, ela é responsável aqui pela Irmandade. Dona Tereza, como é ter São Sebastião como padroeiro aqui da Irmandade da Capela? É muito importante para nós, é uma tradição já muito grande, porque a nossa Irmandade já tem 108 anos e aqui em Del Castilho ela veio para 1923 quando foi feita essa igreja e daí para cá é muito importante porque vem muita gente aqui com muita fé e eu acho que São Sebastião é tudo para a gente aqui na nossa igreja. Dá muita força, muita coragem para que a gente possa continuar a nossa caminhada na fé. É um exemplo muito grande para nós. A peregrinação seguiu para a paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro, onde foi recebida com entusiasmo por fiéis. Meu nome é Tininha, eu pertenço aqui à paróquia de São Sebastião, do Bento Ribeiro. E é uma alegria para a gente estar recebendo a visita desta imagem do nosso padroeiro aqui do Rio de Janeiro junto com o nosso bispo Dom Orani, que tem sido para nós um momento de muita alegria, não só de alegria, mas de força, de incentivo para a nossa evangelização aqui no Rio, dos movimentos. Acho que é um momento de muita graça, de muita bênção que nós estamos tendo hoje aqui neste lugar. É esperança e caridade, vem do povo de São Sebastião. É esperança e caridade, vem do povo de São Sebastião.